É meus amigos, a vida não é fácil, não querem me descarregar por causa da altura do caminhão Que descarrega por trás ali ó, encostado na boca Aí pelo fato do caminhão ser alto, eles não querem me descarregar Vamos ver se descarrega um batido, vagabou de descarregar batido ou não Eu não sei lá o que vai fazer, se vai devolver a carga, o que vai ganhar Uma sexta-feira, uma bucha dessa aqui ó, aí tinha uma carga lá em Taubaté para carregar Só por Deus né, sextou né, uma sexta-feira, uma coisinha doce dessa Foda que eu sou muito ignorante, o cara me trata com ignorância e eu ignoro mais ainda Qual fita? Descarregar pô, ficar olhando não vai resolver nada Aí ó, reclamando por causa da altura Nem é alto né Pode descarregar pô Sim, por que não? É, batidinho por trás cara, rapidão Dois mil tiros só Aí ó, mas nem é alto o caminhão moço Entra embaixo aí pra ver Dois horas depois Nossa aí as cordas Meu Deus, você vai pra fazer corrente nisso agora Você tá doido Vai dar boa, vai dar boa Descarregar Nem deu tanta diferença Você tá doido, só um pouquinho É graça a Deus que deu boa É só ajeitar a lana e corda e coisarada Descarregar e depois descarregar Você tá te atrapalhando aí Já era Você tá doido Mas aí é molezinho aí ó Tava chorando que já tem que bater carga Nem vai precisar Mamão com açúcar Vai ser mais fácil Do que eu pensei Vai dar boa demais Dá um pouquinho de trabalho Mas fazer o que né Vai dar filé demais Falaram que ia descarregar a batida Não descarregar na empilhadeira ainda Aí ó Aí ó Aí ó Aí tu tava reclamando Que ia ter que bater a carga né E empurrou demais né cara Aí Nossa senhora Não tá fazendo nada Só empurrando o paletezinho Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Tá vazio Graças a Deus Foi mais fácil do que eu pensei De boa até Pena que começou a chover Aí tava no grau Agora eu ia esperar o canhoto Esperar liberar o canhoto Pra vazar lá Pra MBA carregar Aí tem que Buscar umas devolução de farinha ainda Olha Tô lascado Eu me sinto tocar Ai meu Deus Acho que dá tempo até de dormir um soninho Uma borracha Ó Tem um lá É pra acabar meus amigos Sextou né Sextou com um S de churrasco Vai lá O G6 Filha da churrasca com x O cara tem que rir pra não chorar né Coitado do cara Estressei com o cara ali Descarreguei ali É um cara de gente boa pra caramba Ajudizou meu lado tudo ali ainda E eu queria brigar Eu sou muito Eu sou muito estressado Você tá doido Ah Vai parte Olha esse aí ó Que eu briguei com ele É meus amigos É pra acabar né Vim aqui nesse Desse SOS Atacadista O tio Marcio falou Que tinha que pegar uma devolução da Belarino Saindo lá De cotia né Pra vir aqui Buscar essa devolução Que não foi Se carregar Aí o cara chegar aqui E eles falaram Que já vieram buscar O que que não era do lance do cara vir né É pra acabar né Não sabe pra não perder a viagem Agora temos que ir lá na Na MBA shows Carregar Eu acho que é pra Maringá Que eu vou carregar Não sei O Marcio não falou nada ainda Quando ele faz suspense Assim Boa coisa não é não Geralmente Quando ele é Com a Caves Ele já fala né Que é pra Caves Ele sabe que eu não gosto de ir pra Maringá Aí ele não falou pra mim Que era Saindo três aqui Olha lá Fazer o que Tem que ir Fazendo funcionários Olha aí Onde eu tô Na quebrada Cê tá Cê tá Cê tá Cê tá Dois Ó Manteiga de caramba Motos do Capitão América Chama Ai 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 Agora eu vou ter que me virar aqui Tchau Obrigado Olha aí Quero ver o DCI agora né Nossa senhora do céu Meu Deus Que boca escura É pra acabar né Meu truque não tá erguendo Olha aí ó Pra mim ficar trancado aqui É dois palitos Cê tá doido É dois palitos É dois palitos É dois palitos É dois palitos Louco pra se matar né Aqui ó Vou carregar o carro já Graças a Deus Deu boa Ai 20 mil quilos Pesado hein Cê tá doido Tomar uma coca Pra aliviar o estresse Não alto fácil Vai ser pau Fordinho no chão Cê tá doido Bom calma Vamos carregar pra casa Eu achei que eu ia carregar Pra Maringá Mas não Vou carregar pra casa Pra Couterega Show Graças a Deus Olha por isso que o Brasil Não vai pra frente Olha o tempo desocupado Olha aí Tudo à toa Aí o Brasil não vai pra frente mesmo Cê tá doido É meus amigos Graças a Deus Mais uma semaninha abençoada Deu tudo certinho Filé Cestou do jeito que nós gosta 4 e 15 Passando a Marginal Bem de boinha Pesado E com sono Cê tá doido Só pelo 68 Tomar um banho E dormir um soninho Eu acho que vou descarregar Só a segunda E aí Faz outro Uma carga velha Lazare de grande Pesada Perigosa Olha Eu odeio andar pesado Eu odeio Eu odeio Eu odeio Não é com chapa de pé É um perigo Correr tudo Virar tudo No saci Deus Tem que regular os freios Do 68 Um mês quase que eu não regulo o freio Hoje eu vou ter que regular Tem que entrar embaixo E regular os freios Já dá tudo certo Na viajada Pra não ter Como é que é Contra Contra Tempos Não queremos Contra Tempos Cê tá doido É isso aí Não Alte passa Amanhã e domingo Vamos ficar de boinha Tá vendo Graças a Deus Finalzinho de semana De boa Saúde Lens